Fala pessoal do Nono Ano, tudo bem? Professor Vinícius aqui mais uma vez, vou dar continuidade aí no vídeo anterior em que eu estava falando sobre radioatividade. Espero que vocês tenham curtido aí. E agora eu vou dar sequência entrando no assunto sobre datação radioativa e meia-vida. Para a gente poder entender a aplicação que tem da radioatividade, dos conceitos, de todo o conhecimento que foi acumulado, de tudo aquilo que foi estudado sobre radioatividade e radiação. Bom, aqui na capa da apresentação, coloquei aí um fóssil de um dinossauro, algo que é bastante curioso. Todo mundo quando pensa em fósseis aí, pensa diretamente nos dinossauros que são criaturas bastante curiosas aí, que a gente desconfia que passou pelo nosso planeta. Do ponto de vista científico, na verdade eles passaram sim, tanto que a gente consegue encontrar esse tipo de registro aí da presença deles no planeta Terra. Bom, no próximo slide eu coloquei aqui alguns tipos de crânio, né, de seres humanos, de diferentes espécies de seres humanos, né. Então aqui você tem o Homo habilis, aqui você tem o Homo erectus, aqui você tem o Homo erectus também, aqui você tem o Homo floresiensis, enfim, vários tipos de espécies do gênero Homo, tá ok? Fósseis aí. E aqui temos uma imagem de um fóssil que ele seria o elo evolutivo entre os répteis e as aves. O nome dessa espécie aí é do gênero Archaeopteryx, tá? E aqui é um registro fóssil dele aí também. Vocês podem ver que ele tem uma característica aqui de uma cabeça que parece com ave, mas um tamanho, né, do corpo de modo geral de um dinossauro, né? Lembra lá do Pterodáctilo? Pois é, que era um dinossauro bem grande que voava. Então, esse aqui era um outro tipo de dinossauro que voava também, mas que ele apresentava uma característica diferente nas asas. Algo mais parecido com uma plumagem, como as penas, né? E aí, a partir daí, segundo a ciência, ocorreu aí um elo evolutivo entre os répteis para as aves. Beleza? Se a gente pensar numa galinha aí, a gente vai ver que tem muito de réptil. Pensa num pé de galinha. Depois vocês dão uma olhada aí em patas de répteis também. Bom, vamos lá. Bom, para quem não se lembra, um isótopo é uma variação de um determinado elemento químico que possui apenas um número de massa diferente. Ou seja, a quantidade de nêutrons presente no núcleo daquele elemento químico é diferente do elemento químico original que a gente conhece pela tabela periódica. Beleza? Bom, o processo mais utilizado é o de datação pela quantificação de carbono 14. O elemento carbono, só que uma variação dele, um isótopo dele chamado carbono 14, presente nesses objetos. Também são utilizados outros elementos como o potássio 40, o urânio 235, o césio 137, entre outros aí. Esses isótopos se formam na atmosfera, na camada de gases, por meio da fissão nuclear, ou seja, pela divisão do núcleo. Lembra desse conceito que eu passei na aula passada? Promovida por meio da radiação cósmica, e isso pode ser também radiação solar e outros tipos de radiação que existem no cosmos, que os transforma em variações de elementos químicos com número de massa, ou seja, os nêutrons, diferentes. Então, pessoal, para fazer uma datação de algum tipo de material, de objeto, de fóssil encontrado, utiliza-se isótopos de alguns elementos químicos bastante conhecidos para você poder verificar qual é a idade. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que foi encontrado um fóssil de um dinossauro de 230 milhões de anos atrás. Aí é muito fácil pensar, pô, mas como assim, né? Como que você conseguiu chegar a esse número tão absurdo de 230 mil anos atrás e tal? Ah, um fóssil de ser humano de 180 milhões de anos, ou um fóssil de uma árvore, sei lá, de um cedro que tem aí 100 mil anos, 80 mil anos, enfim, tá? Então, a datação é feita desta forma, utilizando isótopos de alguns elementos químicos em que eles apresentam uma taxa de decaimento, ó, estou passando o cursor do mouse aqui em cima, e agora a gente vai entender o que é essa taxa de decaimento. Certo? Bom, o carbono-14 é absorvido pelos vegetais por meio da fotossíntese. Lembra lá, os vegetais, quando eles vão realizar a fotossíntese, eles estão absorvendo principalmente o gás carbônico para poder realizar o processo de fotossíntese e formar os compostos orgânicos aí importantes para a produção de energia. E assim é disponibilizado para as cadeias alimentares, integrando o organismo de todos os seres vivos, animais, humanos, micro-organismos, além dos próprios vegetais. Então, a partir do momento em que esses elementos, essas variações, esses isótopos, eles são formados na atmosfera e um dos elementos químicos utilizados para fazer datação de fósseis, o carbono-14, as plantas absorvem o gás carbônico, né? Ele está presente no ar aí e essa variação, o carbono-14, está presente no ar também. Como a base da cadeia alimentar são os vegetais, todos os seres vivos que se alimentam de vegetais, eles vão conter o carbono-14 na sua constituição, nos seus tecidos, tá? Por se tratar de um elemento instável, o carbono-14 emite partículas do tipo beta e, por consequência, ocorre o início do decaimento espontâneo e constante desse isótopo. Isso ocorre a partir da morte de algum ser vivo que para de acumular o carbono-14. Então, vamos lá. Eu tinha explicado que os elementos radioativos, né, que emitem radiação, eles são elementos instáveis, eles têm a capacidade de se transformar em um outro elemento porque eles vão perdendo partículas da sua constituição, né? Então, quando um ser vivo morre, seja qual for, qualquer tipo de ser vivo, ele para de acumular esse carbono-14 e, a partir daí, começa o que? A degradação, começa a decomposição desse carbono-14 no organismo desse ser vivo e aí, quando é encontrado um fóssil, né, ou até mesmo uma rocha que aí terá outros tipos de elementos químicos que são utilizados para fazer datação também, você vai pegar esse elemento químico presente nesse fóssil, presente numa rocha, em algum tipo de material e você vai fazer uma datação a partir da análise da degradação, do decaimento, né, do decaimento da quantidade desse elemento químico presente lá. Olha agora uma parte muito importante. O carbono-14 tem sua massa reduzida pela metade depois de passado cerca de 5.740 anos, ou seja, sua massa diminui 50%, ok? Após mais 5.740 anos, a sua massa diminui mais 50% e aí resta o quê? 25% da sua massa inicial. E assim sucessivamente para 12,5%, 6,25%, 3,12%, né, ou 125% e 1,56%. Então, essa meia-vida, essa taxa de meia-vida, ela é justamente o quê? A perda de 50% da massa dele, né, em que cada perda de massa, ela representa uma quantidade de tempo. Então, no caso do carbono-14, né, quando é reduzida pela metade a massa original dele, significa que se passaram 5.740 anos. Quando essa metade que sobrou se reduz até a outra metade, passaram-se mais 5.740 anos, em torno de 11 mil e alguma coisa, que agora eu não sei, tá? E assim por diante. Então, é possível fazer uma datação, por exemplo, com o carbono-14, né, analisando a quantidade desse material presente, desse elemento químico presente no determinado material que foi encontrado por meio de uma escavação, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Olha aqui, ó, datação por carbono-14, o decaimento do carbono-14 e nitrogênio-14. Eu vou explicar já por que esse nitrogênio-14 está aí. Então, você tem aqui um peixe, né, específico, e ele tem uma quantidade lá de carbono-14 nos tecidos dele, porque ele foi acumulando aí a partir da sua alimentação. Legal. A partir do momento em que esse peixe morre, né, então ele tem lá um período zero, né, o tempo zero aqui, e depois em que esse animal ele é encontrado, então aqui, ó, você já tem lá um fóssil dele, tá? E aí, analisa-se a quantidade de carbono-14 presente nele lá. Então, analisou-se que, pela quantidade de carbono-14 presente nesse fóssil, quando ele foi encontrado aqui, já havia passado aproximadamente 5.730 anos. Legal? Só que quando esse carbono-14, ele vai decaindo, lembra lá a transformação de elementos químicos instáveis, eles vão se transformando em outros elementos? Pois bem, aí forma-se o quê? Começa a se formar o nitrogênio-14, que também é um outro elemento químico, que dá para fazer datação, e ele também vai apresentando a taxa de decaimento da sua meia-vida. E assim por diante. Ao passo em que o carbono-14, ele vai diminuindo, ó, aqui já tem bem menos carbono-14, vai aumentando a quantidade de nitrogênio-14, e o tempo também vai aumentando. Ou seja, esse mesmo fóssil do peixe inicial aqui, se ele foi encontrado muito tempo depois, né, significa que ele tem menos carbono-14 na sua constituição e vai ter mais do nitrogênio aí. Beleza? Vamos dar continuidade aqui para continuar entendendo. Bom, dessa forma, quanto maior for o período após a morte de um organismo, menor será a quantidade de material radioativo presente nele. A utilização do carbono-14, portanto, é eficiente para analisar amostras com idade entre 40 e 100 mil anos. É bastante tempo, né? A meia-vida do elemento potássio-40, por exemplo, é de 1,26 bilhões de anos, ou seja, é muito, muito, muito tempo, né? Então, somente seres vivos que são extremamente antigos, né, seres vivos, digamos, bastante primitivos, é que é possível fazer uma datação com esses elementos químicos aí do tipo potássio-40. Existem outros que têm uma capacidade de análise de períodos maiores ainda. Só que a gente tem que pensar que não é somente fósseis de seres vivos, né, de vegetais, animais, etc., que a gente analisa. Analisa-se, por exemplo, também rocha. Por quê? As rochas, elas têm grandes pistas sobre o passado do planeta Terra de modo geral. Então, se a gente pensar lá, o nosso solo, né, o planeta Terra, por ser um planeta rochoso, ele tem diversas camadas de rocha na sua constituição e as rochas que são mais profundas, né, mais em direção ao núcleo do nosso planeta, elas têm uma idade muito maior do que as rochas encontradas mais próximas da superfície aí, entendeu? Então, você fazendo uma datação do elemento radioativo presente na rocha, em uma determinada rocha encontrada, você consegue analisar quais eram, ter pistas, né, de quais eram as características do planeta naquela época em que essa rocha e na região em que essa rocha foi encontrada, entendeu? Então, a gente consegue dizer, né, os cientistas, especialistas, eles já conseguiram acumular conhecimento suficiente, informações suficientes para dizer características diversas sobre o nosso planeta há milhões de anos atrás, né? Então, é por isso que dentro da biologia, dentro da antropologia, da geologia, existe muito conhecimento, existe muito estudo sobre o passado, tá certo? Vamos lá. Continuando aqui. O tempo necessário para que metade de uma amostra ou elemento radioativo sobra, sofra desintegração é denominado meia-vida. E para cada isótopo radioativo há um período de meia-vida específico, como eu tinha explicado lá. Então, eu dei aqui o exemplo do carbono 14, falei do potássio 40, e tem outros também. Tem uma tabelinha aqui, ó. Todos os elementos químicos aqui, que são utilizados para a datação e a meia-vida de cada um. Então, nós temos aqui, ó, o urânio, né, que tem uma quantidade de prótons, 92 prótons e a massa dele é 238. Olha aqui em cima. Qual que é a meia-vida dele? 4,5 bilhões de anos. Ou seja, quando tem 50% da massa do urânio, é 238, ou seja, significa que 4,5 bilhões de anos se passaram, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um outro tipo de urânio aqui, ó. O urânio, só que agora a massa é 234. Já é uma variação dele, é um isótopo do urânio, certo? Aí, vamos lá, ó. O urânio 234, ele já tem uma meia-vida de 245 mil anos. Então, já é um tempo mais recente, né? Muito menos do que bilhões de anos, que dá para se analisar, então, rochas e outros materiais encontrados em escavações. Nós temos aqui, ó, por exemplo, o rádio 226, que a meia-vida dele dura cerca de 1620 anos. Existem outros tipos de elementos que têm uma meia-vida muito mais curta, né? Então, você tem aqui o tório, 234, 24,1 dias. Você tem o protactínio, 234 também, 1,17 minutos. Tem alguns que duram segundos, ó, como polônio 214, 0,2... É... MS. Agora eu não vou saber o que é isso aqui, hein? Mas, enfim... É... MS. Agora eu fiquei com dúvida. Bom, depois eu verifico essa informação aqui, ó. Aí tem um outro tipo de polônio, polônio 210, que já são o quê? 138,4 dias. Beleza? Então, tem vários tipos de elementos radioativos, e para cada variação, para cada isótopo desse elemento químico, haverá uma meia-vida específica aí, que é utilizada para fazer datação de diferentes amostras, certo? Bom, existem dois tipos de datação. Existe a datação relativa e a datação absoluta. Vamos lá. A datação relativa é utilizada para determinar uma idade aproximada de fósseis, utilizando como parâmetro rochas ou outros fósseis com idades já conhecidas. E aí você tem aqui os fósseis índex, que são o quê? Fósseis que já são conhecidos à sua idade. E aí, vamos lá, olha aqui, ó. ocorrem apenas em uma faixa de tempo específica e são utilizadas como referência de idades para outros fósseis encontrados próximos a ele. Ou seja, fósseis que são encontrados em locais, regiões próximas a esses chamados fósseis índex, fósseis que já são conhecidos em relação à sua datação, a gente já consegue saber uma datação aproximada, uma datação relativa desse novo fóssil, desse outro fóssil que foi encontrado. Beleza? Então, são fósseis, diria que, que servem como uma referência para outros fósseis encontrados. E isso também ocorre com rochas, tá ok? E aí temos a datação absoluta, que é utilizada para determinar precisamente a idade de um fóssil utilizando-se da medição do decaimento de isótopos, seja em um fóssil ou uma rocha associada a ele, que é o que eu havia explicado antes lá, que eu tinha dado o exemplo do carbono 14 lá, que você vai ver especificamente a taxa de decaimento, tá ok? Então, você faz uma datação absoluta, né? Utilizando a medição do decaimento dos isótopos lá, beleza? Então, datação relativa, você tem uma idade aproximada e a datação absoluta, você tem uma determinação mais precisa da idade desse material aí. E aí temos alguns exemplos aqui, datação relativa. Então, dá uma olhada aqui, extratos com a mesma idade, B e G, então você tem aqui a coluna B e a coluna G, ou seja, você tem uma camada de solo, de rocha específica, aonde tudo aquilo que for material fóssil que for encontrado, né? Ele vai ter uma datação aproximada, ele vai ter uma idade aproximada. Olha aqui agora, colunas D, I e N, D, I e N. Também, eles estão numa mesma faixa, né? Da rocha, aonde eles foram encontrados e aí sabe-se que naquela faixa de rocha, independente se é um fóssil de um réptil, se é um fóssil de um peixe, se é um fóssil de uma planta, se é um fóssil de uma alga, eles vão ter ali aproximadamente a mesma idade, beleza? E aí também aqui, faixas E, K e P, que são essas faixas finais aqui, que também você vai ter uma datação aproximada. Lembrando que quanto mais profundo, né? Na camada de rocha você encontrar algum tipo de material, mais antigo será, tá bom? Então, entende-se que nessas camadas mais profundas aqui, E, K e P, você tem indivíduos, você tem registros fósseis muito mais antigos do que o das camadas mais superficiais, beleza? Agora vamos para o tipo de datação absoluta, que é aquela que eu já havia explicado e tem um exemplo que eu achei bastante interessante aqui, ó. Você tem um reservatório com 100 litros, né? De algum composto lá, e aí a cada uma hora decai 50% da capacidade desse reservatório com esse líquido aqui. Então, ó, passou uma hora, você vai ter 50 litros. Passaram-se duas horas, você vai ter metade de novo, 25 litros. Passaram-se mais uma hora, três horas, você vai ter o quê? Metade desse daqui, do anterior, 12 litros e meio. Mais uma hora, você vai ter metade dos dois litros e meio, dos 12 litros e meio, perdão, que é 6 litros, vírgula 25. Então, a datação absoluta, ela faz com que você tenha uma precisão maior, ao tentar identificar a idade do material que você quer datar, beleza? A partir justamente do decaimento, que nem vocês podem ver aqui um exemplo bastante didático, a partir do decaimento, da meia-vida, dos isótopos encontrados no ser vivo, seja ele qual for, encontrados nas rochas, em todos esses tipos de materiais escavados aí, beleza? Vamos ver se tem mais um slide aqui. Aí, vamos lá, coloquei um praticando aqui. Em uma amostra, temos inicialmente uma massa de 100 gramas de carbono 14. Após duas meias-vidas, qual será a massa de carbono 14? Pessoal, se a gente pensar aqui, tem inicialmente 100 gramas, uma meia-vida, ele vai ter metade, 50 gramas. Duas meias-vidas, ele vai ter 25 gramas. Se ele passasse por mais uma meia-vida, ele teria 12,5 gramas, né? Por quê? Cada seta é uma meia-vida. Então, ele vai tendo uma meia-vida, certo? A cada decaimento, e aí a resposta certa seria, a massa de carbono 14 seria de 25 gramas, por quê? São duas meias-vidas. Uma meia-vida aqui, outra meia-vida aqui, beleza? Então, isso daí seria um exemplo de uma datação absoluta, beleza? Para você ter aí uma especificidade grande, uma datação precisa no seu tipo de registro fóssil, seja ele qual for. Tá ok? Pessoal, vamos parando por aqui, eu vou chegando no final do vídeo, deixa eu dar uma olhada aqui, tudo isso que eu falei para vocês nesse vídeo, ele está entre as páginas 327, 328, 329, esse exercício praticando aqui, ele está na página 329 de vocês, eu coloquei ele justamente para a gente poder verificá-lo junto, tá? E aí, o resto da unidade 4, eu vou passar numa parte 3 dessa aula sobre radioatividade, porque ele muda bastante o assunto, a gente vai tratar sobre aplicações da radioatividade na medicina, né? Que é uma outra forma da gente utilizar esses conhecimentos da radioatividade, mas no nosso dia a dia, nos cuidados com a nossa saúde, né? Um dos exemplos eu já tinha dado, que é sobre o raio-x, sobre as máquinas de tomografia, enfim, então, numa próxima aula, na parte 3 dessa aula sobre radioatividade, eu vou entrar nesse assunto mais específico aqui da aplicação da radioatividade na medicina, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, deem uma lida na apostila, beleza? resolvam esse exercíciozinho aqui que tá na página 329, que já tá resolvido aqui, né? Tá certo? E é isso aí, tenham todos uma ótima semana, estudem, certo? Se organizem aí e até o próximo vídeo. Beijinhos, vamos sair fora aqui, é isso pessoal, tudo de bom.